vocês decidiram criar a vossa fundação que vocês chamaram Tim Noah Foundation após a morte do Noah não, não, já tínhamos antes ainda com o Noah entre nós e porquê que surgiu essa ideia? porquê que vocês decidiram fazer isto? ora bem, pronto, porque a escola quando Noah foi, o Schwartz Center era uma escola quando tu entras lá dentro olhas-me totalmente diferente e a mim marcou-me pronto, ver crianças, pais professores, foi uma coisa que não tens que ver um bocadinho e sentes e era uma escola que só sobrevia a paz de fundos e nós dizemos ok, a gente tem uma comunidade boa temos uma família podemos ajudar um bocadinho temos tido sorte e saúde temos tido, graças a Deus porque não ajudar famílias assim e escolas assim só foi na altura que surgiu a ideia de montarmos então uma fundação e daí para a frente pronto, foi logo comprámos uma carrinha o primeiro ano que fizemos uma festa no freshman comprámos uma carrinha nova para o Schwartz Center e antes disso pronto os meus irmãos sempre gostaram de ajudar a comunidade temos sido ajudados graças a Deus trabalhamos mas sempre estou a falar já 15 ainda ou não era talvez não nascido já a gente ajudávamos certas coisas na comunidade através dessa através da não do Tima Nó mas da da companhia pronto e pessoalmente não era e saiu daí começámos a fazer a fundação e não outros projetos uma casa em Wainham para uma família ou fazer uma uma rampa para crianças famílias que precisavam um bocadinho de rodas mas a vossa concentração era em famílias que tinham crianças que tinham necessidades especiais sim sim era isso e foi através desta vossa fundação que surgiu o projeto vocês foram os impressionadores que atualmente existe e que é chamado de Noah's Playground Playground que é um campo ou seja um jardim de diversões para crianças que têm também necessidades especiais como é que também surgia esse projeto ora bem essa ideia pronto quando ajudámos aquela família Wainham pronto aquilo foi tipo um stream makeover como costumava fazer o canal da ABC numa semana fazer uma casa numa semana fazer mobília como é que se diz tudo pronto tudo bago era uma casa só pegámos uma casa em 600 pés quadrados e dobrámos tudo tudo novo tudo pago numa semana tinha uma casa nova numa semana tínhamos uma casa nova e depois dizemos ok estava tudo pago com licença como tínhamos uma comunidade que toda a gente quis ajudar e a família amigos vamos experimentar fazer outra coisa um projeto talvez um bocadinho que ateja mais famílias e nessa altura um playground um parque porque não um parque para fully accessible pronto completamente acessível para crianças com com deficiências e foi na altura que saiu essa ideia e começámos a falar com amigos com arquiteto com um grande amigo também oh eu faço isso de graça não há problema oh o latista eu faço graça não há problema oh eu dou-te os peivas eu dou-te pronto isto e aquilo e mas quando começámos a ideia era para o parque custar talvez 300 mil dólares no fim no fim se tiveres que pagar tudo ia custar 2 milhões de dólares nós custou-nos em dinheiro 1.2 milhões de dólares para fazer aquele playground mas é um parque acho que a comunidade tem orgulho de ter um parque daqueles porque é um parque há poucos nos Estados Unidos assim uma senhora que vai por toda a parte ela da América ela diz talvez dos 5 melhores parques assim daquele tipo tens quartos de banho tens mesas para comer lá e foi assim que vocês conseguirem financiar esse grande projeto deste este parque atualmente está acessível a todos a todos nós pessoas não têm que pagar para ter não têm que pagar nada 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 por exemplo nós temos só os quartos de banho que a gente temos que pagar e para limpar também a o Timonau Foundation continua a pagar para manter e se alguém quiser o quarto de banho temos que ter as portas fechadas porque a cidade não quer ter as portas abertas ao público só se alguém quiser o quarto de banho chama e a gente está ao código para entrar para dentro mas acabou por ser Vitor um projeto vosso mas também que pela dimensão e pelo valor para quem estava vocês acabaram por também ter apoios da cidade e de outras de outras organizações foi um sim organizações não tanto a cidade porque deu terreno e também ajudou com certeza mas acho que foi mais família e amigos que tivemos pessoas que trabalham lá um mês sem querer um centavo e é por isso que não podemos deixar passar este momento sem partilhar convosco um vídeo algumas partes do vídeo promissional que está disponível também na internet e que também está disponível no site do Team Noah Foundation para que tenham pelo menos aquela noção de o que é que nós estamos a falar por isso partilhamos com todos vós play é uma das mais importante coisas que pode influenciar um vida de com especial necessidades mais frequentemente são muito segregadas que a child out on a playground e interagir com outros children permite os relacionamentos a começar form a regular kid a especial needs kid a kid que tem an injury o que é que seja que as pessoas que todos sejam bem e que todos a chance a play quando eu to the park com minha filha para poder ir para ir para ir para ser um normal kid para um é é huge Nós adoramos o que é inclusivo. É claramente uma comunidade-focústica onde todos os filhos podem se juntar, os filhos de todos os habilidades e habilidades. Essa é uma ótima playa. Eu posso sentir que isso já vai ter o que normalmente vai para. É muito bom, acessível para todos. Uma amiga minha filha, ela está em uma camada, e só só que ela tem essa filha, que ela tem essa filha, é uma bênção. Super, 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 super awesome! Essa é a dream para os filhos. Nós queremos que eles vão explorar, para a comunidade. Nós não queremos que eles fossem dentro. Nós não queremos que eles viajam só os filhos. Então, essa é a dream. Se eu puder ir atrás de outros filhos, isso é o que eu acho incrível. Eu acho incrível. O que é o que nós estamos assistindo? Não tem umbra-lis, que, como você pode ver, é sensível para os olhos. O que você gosta do que a playground? Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu não posso dizer muito coisas sobre o projeto e a comunidade que é construído. E após vermos estas imagens e esse pequeno testemunho do que é este parque de diversões, que ficamos eternamente agradecidos ao Vítor e à sua família pela iniciativa. E por isto é que, nas palavras e nos testemunhos de alguns membros da família Fernandes, é que nós também temos a noção do quanto eles apoiaram e continuam a dar esta força ao Vítor e à sua família e aos seus filhos para que tivessem ultrapassado esses momentos. Por isso, Vítor, hoje, começamos pela sua mãe. Ai, Vítor, meu filho, como é que tu estás? Desejo tudo quanto é bom, que tenha sorte e saúde. E eras um bom filho trabalhador, guardavas as oelhas, fazias tudo quanto te mandava. Peço à Nossa Senhora para te dar saúde e sorte e tu te corra bem, meu filho. E beijinhos, beijinhos. Uau. Eu gostava de saber como é que vocês conseguiram ter isso. Segredos. Boa tarde. Vítor, eu quero te felicitar pelo trabalho que tu tens feito. Tu és um ser humano único. És o orgulho da nossa família. Quero te desejar todas as felicidades da tua irmã que te ama muito, do teu cunhado, do Pedro e do Nuno. Beijinhos, tudo de bom. Olá, Vítor. Espero que tudo esteja bem. És um homem de garra, um homem determinado. Espero que continue sempre assim. Foste um homem que soubeste ter pai e mãe ao mesmo tempo. Amamos-te muito e beijinhos. Eu vim falar um bocadinho sobre o Vítor. Vou falar dos dez anos mais difíceis da vida dele, que foram dez anos dividido entre um hospital e dirigir uma empresa. Foram dez anos de muita luta, muito sofrimento, que não foram nada fáceis. Então, muitas vezes, eu comentava com as minhas irmãs e dizia que temos que ir até ao hospital para dar uma força ao Vítor. Mas, quando chegávamos lá, o Nuno quase sempre estava nos cuidados intensivos. E nós, ao chegarmos ali, ficávamos de coração partido. Ao ver o Nuno rodeado de máquinas, de tubos, tudo quanto era ao lado. Então, em vez de nós darmos uma força ao Vítor, era o Vítor que nos dava uma força a nós. O Vítor é um homem que, não sei explicar, não tem palavras, um homem de caráter, de princípios e muitos valores. Vítor, que nunca mudes, continues a ser sempre o homem que fostes até hoje. Uma boa noite a todos e tudo bom e desejo-te as maiores felicidades do mundo. Olá, tio Vítor. Olha, grande abraço, boa sorte com tudo. Beijinhos e abraço daqui de Portugal, do Duarte, do Kerry e da Leonora. Tchau, beijinhos. Tchau. Tchau. Fica aqui o testemunho de quem é o Vítor, do que é que o Vítor e a sua família fizeram e continuam a fazer para esta comunidade, para estas famílias. e sei que o Vítor não seria o Vítor sem todos aqueles que te rodeiam. Exato. Sem a família não somos ninguém. Sem a nossa família não somos ninguém. Sem os nossos amigos. Porque às vezes as pessoas, é como vocês conseguem fazer isso, os projetos. Ou tu fizeste. Eu não fiz nada. Fui os voluntários, a comunidade, a família e não. Isso é que fizeram. Pronto, é pronto estar a fazer certas decisões. Só mais nada. O trabalho, normalmente, as pessoas é que têm feito família e amigos, como eu digo. Agora, não posso deixar de agradecer, não, a todos eles. Do fundo do coração, amigos, família, comunidade, o apoio que sempre me deram nos meus momentos mais baixos. Eu nunca me esqueço uma história que aconteceu. Temos uma equipe de futebol e um dia os rapaziada, um dia à tarde, apareceram a visitar a mim e o meu filho. Pronto, cozinhas assim que dá-te uma força, tu nunca consexes esquecer. Nunca, nunca vamos esquecer. Nunca vamos esquecer. Portanto, a comunidade é que deu a força ao time nova, aos projetos e família. E terminamos aqui com esse espírito de agradecimento, de união principalmente, de trabalho de equipa e de partilha. Eu acho que são valores muito importantes, principalmente nos dias de hoje. Por isso, Vítor, marcamos encontro mais uma vez para a próxima semana. Mas vamos acrescentar ao Vítor mais alguns dos elementos tão valiosos que ele tem na sua família. Muito obrigado pela oportunidade e mais uma vez agradecer a todos o apoio do Fundo Criação. Para a próxima semana.